Bom dia pessoal, hoje 27 do 11 Vim nesse primeiro vídeo aqui trazer 4 dicas Pra economizar, pra fazer os Unitec 7 reais Dicas ó top Quero pedir o pessoal aí que Peça a avó, a mãe, o filho, a filho, o irmão, a tia Pra escrever no canal pra gente chegar a marca de mil inscritos E daí de repente eu até posso montar uma cozinha pra estar fazendo receitas Certo? Então bora lá no que interessa Primeira dica Batata A batata aqui, tem dia que acha ela 99 centavos Hoje ela tá 1,99 A gente vai fazer essa batata chips aqui ó Crocante Ó, tá vendo como que ela fica gente? Olha aqui que delícia ó Sequinha Isso aqui o pessoal adora dos Mermitex Não sei se vocês já viram, mas eu sempre tô colocando ela Um quilo de batata gente Nossa, vocês não tem noção tanto que rende Olha só, que espetáculo Ó, sequinha Primeiro passo Tem um ralo no mercado, ele chama cake taco Branco mais ou menos desse tamanho, ele custa de 9 a 10 reais Todo mercado tem dele É um ralinho branco Tanto dá pra fazer aquele fio de legumes que eu fiz ontem Como pra fazer essa batata Enfim, uma série de coisas No caso aqui eu vou picar na faca pra quem não tem o ralinho, certo? Ó, nessa espessura aqui gente ó Não muito fina e não muito grossa Óleo limpo, óleo limpo, quente Aí o pulo do gato gente é não colocar muito O ideal é vocês ir colocando de uma a uma na frigideira ou na panela, entendeu? Quanto mais óleo melhor, se puder fritar em um milho de óleo melhor ainda Então a batata dessa aqui gente, vocês tem que fritar ela duas a três vezes Senão elas vão colar uma na outra Aí fica feio, certo? Vai sempre mexendo, acompanhando Dá assim, dá um pouco de trabalho Primeira vez que a pessoa fritar, mas depois rende muito A segunda dica gente, bolinho de arroz Aqui não sobra né, mas Se alguém tiver algum problema de sobra de arroz gente Bolinho de arroz, ó Isso aqui é muito fácil Bata no liquidificador Pega uma colher, vai ajudando no liquidificador Não põe nada, só arroz Não é pra ele moer todo É pra ele dar só uma quebrada nos grãos Processador também dá certo Ou também na própria mão Se o arroz estiver bem cozido Aqui gente Não tem como passar receita Vocês vão colocar um ovo Vai testar, vai ver a liga, a textura Se estiver muito seco, mais um ovo E assim sucessivamente Tem que ficar fácil pra enrolar Põe uma colherzinha de sopa só de farinha de trigo Até menos que isso E tempera Vocês podem ver que eu pus bastante Cheiro verde, sal, alho Muita coisa O importante gente é não colocar nada que tem água Tipo alho batido, tem água Não pode, certo? E pra enrolar não passa óleo na mão Passa água Isso vai evitar dele encharcar Olha só Que beleza Sequíssimo Sequíssimo Aí vocês estão vendo aqui Observa Que ele não está totalmente quebrado Ele só está, deu só uma quebradinha nos dentes Ele não está moído Certo? Essa é a segunda dica Vamos acelerar pra não ficar longo o vídeo Gente, 20 ovos Está 5,89 aqui na minha cidade Então o que pode ser feito? Um ovo frito Vocês podem acrescentar no cardápio de vocês aí Um real Um omelete simples Omelete simples, gente Não é com presunto, com salão não Só o ovo batido com cheiro verde E sal Um real Um ovo cozido Partido ao meio Um real Então cada ovo desse aqui Sai a 30 centavos Se vocês venderem a um real 70 centavos em cada ovo Quer dizer, já agrega alguma coisa a mais Na Na mermitex Omelete Ovo cozido Ovo frito Ovo mexido Tem uma série de coisas Tá? Nesses três primeiros Esses três primeiros Que eu fiz aqui, gente Na média de 1,99 Meixaria mesmo Agora aqui, ó Coxa E a sobrecoxa Certo? Tá 5,89 o quilo Ó Gente Não tem segredo Pegou a juntinha do frango aqui Vamos achar ela Cortei A coxa Tá aqui A sobrecoxa Tá aqui Aqui, ó Tem duas formas Ou você espica ela ao meio E faz ao molho Ou corta Assim, ó Fininho E faz a passarinha Frita O pessoal adora também Tá? Aí no caso Se for ao molho Vocês podem deixar essa canelinha aqui, ó Se for frito, não Porque ninguém vai comer Que vai secar muito Então o molho passa Tá bom? A sobrecoxa, gente Não tem segredo, ó Tá vendo a ponta do ossinho aqui, ó Tá vendo? Aqui vocês vão dar um cortezinho no meio Vai enfiando o dedo Aqui devagarzinho Vai acompanhando o osso, ó Eu tô usando essa faquinha aqui, gente Mas qualquer faca dá certo, tá bom? Olha aqui Chegar aqui, ó Vocês viram o osso Vocês enfiam o dedo por baixo do osso Enfia a faca com cuidado Ó E vai acompanhando Pronto Soltou Soltou Vocês só vêm terminando aqui, ó Pessoal pensa que desossar a cor sobre coxa é difícil? Não, gente Facilio Pronto, ó O osso limpo E aqui tá ela Certo? Aqui agora, gente Eu vou temperar ela Não vou deixar marinando Porque o sal desidrata Se deixar dormir o tempero no dia Quando vocês colocarem na panela No forno Ela vai desidratar Vai diminuir Vou temperar Temperinho básico Eu posso fazer ela na chapa Na panela Na frigideira E no forno Entendeu? Na panela Vocês põem tantinho assim de óleo Pra ela não grudar no fundo Agora em todas as etapas Tanto faz na chapa No forno Na frigideira Tem que começar, gente Com a pele Pra cima A pele Para cima Por quê? Senão a pele vai grudar no fundo da panela Quando vocês puxarem a pele vai ficar lá Então a pele pra cima Quando ela der uma croxinha no fundo Que vocês enfiar alguma coisa Um garfo Uma colher assim E ela se soltar Ela já tá no ponto de virar Se vocês enfiarem E ela tiver grudada Não tenta que ela vai se pedaçar Aí depois, gente Conforme o tamanho Vocês podem cortar Ela ao meio E aí no caso Daria duas porções Eu vou pausar o vídeo Vou fazer daqui a pouquinho O Mermitex Com esses ingredientes Que a gente fez aqui Tá bom? Até daqui a pouco